Bem-vindos, Cavaleiros Encantados, à Colheita Campestre. Hoje é dia de homenagear as fadas do futuro, que nos parearam com nossos amados unicórnios. Mas para elevar as festividades, nós precisamos colher... as flores cósmicas. Essas flores raras só florescem durante a lua das fadas. E vocês e os unicórnios precisam colher todas as flores que puderem. Elas servem de decoração. Mas quando a lua nascer, essas flores vão florescer em uma grande surpresa. Estão todos prontos? Estou mais que pronta. Vamos lá, bora, bora, bora! Boa! 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 Boa!